Os deputados que pretendem falar, eu vou dar um minuto pela ordem de inscrição, deputado Eduardo Cury, PSDB de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Só queria corroborar a corretíssima abordagem do deputado Heráclito em relação a toda a situação econômica aqui. Parabéns, deputado Heráclito. Eu queria registrar, o meu líder me designou para a comissão da 241, que trata do teto. Eu vou isso com muito empenho. Acredito realmente que o Brasil precisa ter um limitador dos gastos públicos. Não é possível mais tratarmos o dinheiro do contribuinte dessa forma. E dando liberdade ao gestor público, tetos globais, e o gestor decide onde deve gastar mais ou menos. Acho importante estar aí nessa comissão para ajudar o Brasil. Obrigado, senhor presidente.